A forma como o cérebro aprende muda com a idade, né? Na infância é de uma forma, na adolescência. A forma como o cérebro está funcionando, a forma como esses sinais químicos que a gente falou, que vão direcionar as mudanças, como eles são liberados, varia com a idade. E colocando em linhas bem gerais, a gente pode dizer que na criança o aprendizado, ele tende a ser um pouco mais passivo. É mais fácil aprender ali. O simples fato de estar ali recebendo informações, já talvez possa direcionar mudanças que vão corresponder. Aliás, antes disso, bom que as pessoas entendam que aprendizado significa mudanças no cérebro. Então, aquelas mudanças que a gente falou, a tal plasticidade, ela é o que leva ao que a gente chama de aprendizado, né? Memória, formação de memórias e aprendizado vão envolver mudanças nas conexões, nos neurônios e tudo mais. E isso, como eu disse, acontece de formas diferentes, nas diferentes faixas etárias, né? E no adulto tende a ser um pouquinho mais seletivo. Mas como você mesmo falou, doutora Ana, não quer dizer que não vai acontecer no adulto, né? É porque eu sempre falo isso, porque eu vejo gente, ah, essa altura da minha vida, não, não peça a desculpa, porque se tiver essa autorresponsabilidade e motivação para ser melhor, funciona muito bem. Inclusive, a gente já tocou em alguns dos aspectos que mais impactam o aprendizado, né? Sono. Então, tem muitos processos que precisam acontecer e eles acontecem durante o sono. O que isso quer dizer? Você pode estudar, por exemplo, um livro hoje, se você não dormir bem na próxima noite, parte do que você estudou vai ser perdido e você vai ter que estudar de novo. Sem falar na importância do sono para outros fatores que impactam muito o aprendizado, como, por exemplo, o foco. Então, no adulto, a gente tem esse mecanismo para direcionar onde está nosso foco, que é uma forma que o nosso cérebro tem de selecionar quais informações são mais relevantes naquele ambiente que você está. A gente tem muita informação chegando em nós, som, cheiro. E a gente tem esse mecanismo que é como se colocasse o holofote em parte dessas informações e é uma forma que o nosso cérebro tem de direcionar para aquilo que é mais relevante. Isso impacta muito o aprendizado, obviamente. Acho que é mais fácil de entender, né? Se você não prestar atenção na aula... Esse tom... Você não vai... É, não vai... Isso não vai ser codificado no cérebro e não vai ficar ali. Agora, um fator que é muito negligenciado é a motivação. Motivação, como a gente já falou aqui, impacta muito o aprendizado. Isso é fácil de ver se você imaginar assistindo uma aula que você não queria assistir, de um tema que você não está interessado, ou uma aula que você está super interessado no conteúdo, por algum motivo. Uma aula que o conteúdo tem relação com seus objetivos pessoais, né? Eu, por exemplo, Andrei, se eu me colocar numa aula discutir neurociência, eu vou ficar focado. E vai. Agora, se me colocar numa aula sobre legislação, que eu particularmente odeio, vai ser difícil para mim prestar atenção, vai ser difícil formar... Mas aí, Andrei, vou te dizer uma coisa, aí vem a magia do professor, né? Ah, com certeza. Porque o professor pode encantar. Pode ser. Nossa Senhora. É. Porque, assim, eu também legislação a essa coisa, mas eu assisti aulas com professores de direito que eu fiquei encantada. É mesmo? Mas encantada. Pela forma de falar. Pela forma. Então, assim, a magia de você passar aquilo que você gosta. Sim. Porque, certamente, esse cara que me fascinou falando de direito, ele tem paixão pelo direito. e ele conseguiu me inspirar a ponto de eu comprar alguns livros para começar a dar uma lida. Não, eu uma vez fui um paciente meu falando sobre mercado de valores, eu achei tão interessante a forma, que eu falei, quem escreve dessa forma? Que eu peguei um livro para ficar lendo. Claro que não é a minha escolha, mas eu acho que todo conhecimento tem uma maneira de ser inspirado no outro. É. Mas, ainda assim, eu acho que é um dos maiores desafios dos professores. Porque, imagina, você é um professor, você chegou na sala de aula, vamos botar que tem 50 pessoas ali. Seja lá qual for a aula, qual for a faixa etária, tem 50. O motivo de cada uma das 50 pessoas de estar ali é muito diferente. Tem gente que está ali e nem sabe por que está ali. Tem gente que está ali porque quer ganhar dinheiro. Tem gente que está ali porque o pai falou que tinha que estar ali. Tem gente que está ali. E aí, para você conectar o conteúdo com os objetivos dela, depende do objetivo, né? Com certeza. Se eu for falar de neurociência para uma pessoa que quer ganhar dinheiro, digamos, uma motivação de vida dela é ganhar muito dinheiro, enfim. Eu vou falar de uma forma. Se eu for conversar com uma pessoa... Vai falar do neuromarketing. É, por exemplo. Eu posso falar o mesmo conteúdo. Eu posso falar de sono para uma pessoa que quer uma coisa. E aí, o desafio é porque eu, como professor, eu não conheço em profundidade o outro. Então, assim, aí eu acho que... E é claro, com o tempo, por exemplo, se eu dou aula para uma mesma turma de enfermagem, com o tempo, você talvez perceba algumas coisas que eles têm em comum. Ah, de um modo geral, o aluno da enfermagem está preocupado em trazer conforto para o paciente, percebe isso. E aí, com o tempo, você vai mudando a aula ali, trazendo exemplos específicos que começam... Mais para eles. É. É mais fácil conectar o conteúdo com a realidade, com as motivações da pessoa. Sim. Mas isso é um desafio. Leva tempo. O professor tem que prestar atenção no aluno, tem que ouvir o aluno. e ainda assim, vai existir essa variabilidade ali, né? Mas, realmente, né? Tem professores e professores. Eu acho que só na pessoa demonstrar paixão, eu acho que por empatia, quem está assistindo, fala, bom, isso aí deve ser legal para caramba. Do jeito que ele está falando. Ele está falando. E aí, eu acho que ele está falando.